Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra responder mais uma pergunta do dia. Dessa vez eu respondi uma pergunta que veio do YouTube do Pedro Paulo. Pedro disse, olá Raquel, tudo bem? Espero que você possa me ajudar. Recentemente trouxe pra casa uma filhote de Border Collie de dois meses. Sei que a raça tem muita energia e esse foi um dos fatores pra escolher o mesmo. Também sou assim. Porém não está sendo nada fácil e não sei se estou fazendo as coisas da melhor maneira. Meu filhote é muito agitado, ele tem um problema complicado de roer as coisas. Ele roe tudo, desde a quina da mesa até o rebuco da parede e as beiradas do portão. Prefere isso a brincar de pegar. Adoro brincar de morder as mãos e perseguir os pés. Por esse motivo deixo ele num cercadinho atrás da minha cama e só tiro ele de lá quando levo pra brincar na garagem. Não dou atenção quando ele está lá. Faço isso três vezes por dia, por uma hora ou mais. A única coisa que faço quando ele começa a roer a tinta da parede ou coisa assim é pegar ele no colo e colocar ele em outro local. Ele despeça rapidamente e volta a brincar. Mas é só a bolinha passar perto da quina da parede novamente que começa tudo de novo. Também estou introduzindo comandos como senta, deita e esperar pela comida. Quando eu estou no quarto ele fica agitado e ansioso por um bom tempo até se acalmar. Só retiro ele de lá quando ele está calmo, mas mesmo assim é complicado. O que eu mais quero é poder conviver com ele saudavelmente, sem que ele cause um apocalipse no meu quarto. Sei que filhote conhece o mundo com a boca, que os dentes estão nascendo e por não poder passear com ele ainda não posso deixar ele cansado. Porém não quero deixar de fazer nada que deveria para ter educado e bem harmonizado com a minha casa. Não sei até que ponto esses comportamentos são normais ou toleráveis. Observação, ele não tem vermes como normalmente e tem suplementação também. Agradeço desde já pela ajuda, adoro seus vídeos, comecei a ler os livros do César por sua causa. Queria que a realidade não fosse tão mais difícil do que a realidade. Queria que a realidade não fosse tão mais difícil do que a realidade. Pedro, obrigada por sua pergunta. Vamos lá para a sua resposta, tá? Bom, Pedro, vamos lá para a primeira parte da sua resposta, tá? Você está com um filhote de borda de dois meses. Eu entendo que você fez essa escolha porque você tem bastante energia e realmente é uma raça que tem bastante energia. Então, ótimo. Isso significa que você provavelmente está pronto para dedicar essa energia. e colocar todo esse tempo aí para trabalhar com esse pequenininho, tá? A primeira coisa que eu percebi na sua pergunta que você falou é aonde você está deixando, qual o protocolo de confinamento que você está usando para o seu filhote. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que você poderia mudar. Ao invés desse cercadinho atrás da sua cama, eu faria uma troca pela caixa de transporte. E eu acho que o seu exemplo é um excelente exemplo para todo mundo que me pergunta qual a diferença do uso da caixa de transporte para um espaço reservado na casa. Esse seu exemplo é a melhor resposta. Por quê? Qualquer espaço separado na sua casa, seja a sua área de serviço, a sua cozinha, um espaço no seu quarto, esses espaços normalmente sempre têm alguma oportunidade do filhote fazer alguma coisa errada. Eles são sempre próximos a alguma parede. Às vezes tem armário da cozinha, perna da máquina de lavar, reborco de parede, como você mesmo disse, rodapé, piso, enfim. Enfim, todas essas coisas podem ser prejudiciais à saúde do seu filhote, tá? Então, primeiro, o que eu faria no seu lugar? Invista numa caixa de transporte boa. Vou deixar o link aqui da caixa de transporte da Variquena, o que eu sempre indico para todos vocês. Ele é um border, então você já pode comprar a caixa para o tamanho dele adulto. Por quê? Porque não vale a pena você investir a caixa de transporte em uma coisa cara. Então, para um border, provavelmente, você vai precisar de uma caixa de transporte do tamanho intermediário, que tem pequeno, médio, intermediário, grande e extra grande. Eu acho que o intermediário é o tamanho melhor para um border, considerando já o tamanho dele no futuro, não sei o tamanho dos pais e tudo, mas normalmente bordas são um cachorro de tamanho médio. Eu acho que a caixa de transporte do tamanho intermediário vai ser o suficiente para você. Esses intervalos do seu filhote, o uso da caixa de transporte você tem que usar em intervalos, principalmente com um filhote tão jovem como de dois meses. Esses filhotes precisam desligar. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz falando sobre filhotes, que eu mostro várias coisas com a Matilde, que ficou aqui no carnaval. Acho que vai te ajudar a ter uma ideia de como você quebrar essa rotina para ele. A caixa de transporte, a diferença, de novo, entre a caixa de transporte e um espacinho atrás da sua cama é dentro da caixa de transporte, ele não vai ter oportunidade de ruer parede, de ruer móveis, de tirar um pedaço do seu reboco, nem nada disso. Ele vai ficar agitado? Vai. Mas você não vai dar muita oportunidade para ele de fazer coisas erradas. Muita gente também me pergunta, Raquel, posso deixar alguma coisa para o meu filhote ruir na caixa de transporte? Pode, não tem problema nenhum. Eu deixava aqui para a Matilde também. Você pode comprar, se você quiser aqueles ossos maiores, compre sempre um osso grande, tá? Por que eu falo de tamanhos maiores? Porque esses ossos, se o cachorro tirar um pedaço pequeno, ele pode engolir e pode fazer mal. Então, eu normalmente não ofereço muito disso, mas para quem quer oferecer, compre sempre um tamanho maior, que seja grande o suficiente para o seu cachorro não conseguir engolir nenhum pedaço dele. Então, se você usar aqueles brancos, use um branco grande. Você pode rechear um Kong e deixar na caixa de transporte também, é uma outra alternativa, tá? Ou aqueles brinquedos da marca Kong, que são de borracha, que são mais grossos. A intenção é você reduzir a habilidade de erro do seu filhote. Você fazer com que ele fique num espaço menor, onde ele não vai ter muita alternativa, a não ser relaxar. Ele vai reclamar um pouquinho no início, daqui a pouco ele vai relaxar e vai descansar. Muitos filhotes ficam agitados muito tempo, porque eles são estimulados por tudo que acontece ao redor deles. É uma fase da vida que a mente está aberta, que eles querem descobrir tudo. Então, vai ser importante você prover para ele momentos de descanso. Lógico, considere que ele só tem dois meses. Então, ele não vai ter muita habilidade de segurar a bexiga há muito tempo. Então, ao longo do dia, talvez um período de duas horas, duas horas e meia seja o suficiente. Depois você vai ter que tirar ele de lá para ele usar o banheiro. Mas é uma outra ótima oportunidade para você começar a ensinar o banheiro no lugar certo. Você não mencionou isso na sua pergunta, mas é uma outra coisa que você pode antecipar já nesse processo. É você tirar ele da caixa de transporte, já levar direto para a área onde você quer que ele aprenda a fazer xixi e cocô. Vai ser um bom momento, uma boa alternativa aí já para você redirecionar. Toda vez que ele dormir um pouquinho, nem que ele durma uma hora e meia, duas horas, assim que ele acordar, já direcione ele direto para o banheiro. Você ainda tem dois meses pela frente aí, de um período que ele não vai poder sair de casa. Então, se você mora em casa, eu acho que você mora, que você falou que leva ele na garagem, use esse espaço da garagem como espaço interativo. No vídeo que eu fiz com a Matilde, eu mostrei algumas coisas que a gente pode fazer. Essa coisa do cachorro morder você o tempo inteiro, cercava o seu tempo inteiro. Significa que o cachorro precisa de engajamento, engajamento educativo. No vídeo que eu fiz com a Matilde, eu mostrei como você começa o exercício do place com a comida do dia. Você pode fazer exercícios de faro, esconder a comida ao redor da garagem para ele encontrar. Você pode começar e já deve começar a trabalhar o recall, que esse cachorro voltar para você. Lembrando que bordas são cães muito visuais. Então, quando você começar a entrar na fase de sair com ele na rua, tudo vai chamar a atenção dele. Então, vai ser muito importante ele ter um bom recall. Você já pode começar com condicionamento, com a guia com ele, na sua própria garagem. Então, agora você vai ter que usar toda essa energia que você falou que tem, que você também é uma pessoa mais agitada. Use isso a seu favor. Quebre o seu dia com ele em várias etapas, para que você tenha muita atividade interativa com esse filhote. É uma jornada bacana. Bordas são cães maravilhosas, que eu adoro. Mas, com certeza, eles demandam bastante. Então, esses próximos dois meses aí, juntos, você vai ter que trabalhar bastante disso. Eu acho que a coisa do filhote morder você, ele morder as suas canelas e te cercar, isso é do DNA do Border Collie. Ele foi criado para isso. Esse é o seu trabalho de pastoreio. É assim que eles funcionam. Então, você não quer esse hábito na vida doméstica. Você tem que transicionar essa energia para outra coisa. Então, ótimo que você está começando a trabalhar com mandos de obediência. Pode começar com um filhote de dois meses. Lógico que a gente não espera muito foco, nem muita duração. Eles são muito jovens ainda. Mas, é uma ótima hora para você começar a fundação de tudo isso. Então, todo o tempo que você estiver com ele, faça exercícios desse tipo. Nem que você tenha que quebrar a refeição dele em seis, sete mini porções, para você fazer ao longo do seu dia inteiro com ele. É isso que você tem que fazer. Então, prepare a sua energia e faça tudo isso nessa primeira fase, nesses próximos dois meses. Você falou que ele está super bem de saúde. Isso é ótimo. Isso é excelente. Outra coisa legal que você já pode começar a fazer com o filhote é comece a condicionar o filhote para receber certos cuidados de manuseio. Muita gente que tem bordas reclama que eles mordem muito. Mas, coisas que vão ser importantes para ele no futuro são exames, mexer nas orelhas, abrir as orelhas para limpar, mexer nas patinhas, pentear os pelos. Coisas que vão fazer parte da vida dele. Quando ele tiver que tomar banho ou ser examinado por um veterinário, são coisas que vão ser super úteis para você. Então, o que você vai fazer? No resumo, divida todas essas informações que eu te falei, veja o vídeo que eu fiz sobre o filhote, tente aplicar isso em uma rotina de todo dia. Ele pode já dormir à noite na caixa de transporte, mas você vai ter que acordar talvez umas duas ou três vezes no meio da noite para tirar ele, para ele fazer xixi, tá? Tente deixar a última refeição para pelo menos duas horas antes de você botar ele para dormir. Tenha certeza que antes de colocar ele na caixa de transporte, ele já foi no banheiro, já fez xixi, cocô, bebeu água e se prepare para ter que acordar no meio da noite algumas vezes. Faz parte do processo, mas vai ser só nessa primeira fase até ele se acostumar. Crie uma rotina consistente. Esse é o segredo, tá, gente? Seja para um filhote ou para um cachorro adulto. A diferença é que para um filhote demanda mais energia de você, você tem que quebrar mais essa rotina. Para um cachorro adulto, talvez os seus intervalos sejam maiores, mas consistência é o nome do jogo. Lembre, cachorro tem um relógio biológico dentro da cabeça dele e se ele começar a entender que todo dia ele vai fazer aquele ciclo de atividades, vai ficar muito mais fácil para ele se adaptar na rotina que você especificou, tá bom, Pedro? Eu espero que tenha te ajudado. Se você tiver dúvida em relação a isso, você e todos vocês que estiverem com uma situação parecida, deixa nos comentários aqui desse vídeo que vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Um beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.